Dicas importantes para você que nos acompanha e hoje nós vamos receber, recebemos aqui com uma grata satisfação o vice-presidente da Sescofran, o Luiz Nascimento, já dividindo tela aqui com a gente, 7 horas e 16 minutos, muito obrigado Luiz, seja bem-vindo aqui ao JR23 pela primeira vez, vamos falar sobre alguns assuntos, tem dica boa, tem puxão de orelha para quem ainda não declarou também o imposto de renda, bem-vindo Luiz. Boa noite, obrigado pelo convite aí, estamos no meio do processo aí do imposto de renda e é muito importante a gente ligar o alerta aí para a gente conseguir concretizar o nosso cumprimento com o Leão, tá? Não esqueça disso. Tá certo, antes de puxar a orelha do pessoal que ainda não declarou o imposto de renda, vamos falar de uma coisa boa, afinal de contas a Sescofran tem se tornado uma grande referência, num exemplo na verdade, em causas sociais. Vem fazendo a campanha Contador Solidar, nós já falamos aqui no JR23, mas ainda dá tempo de ajudar e esse ano é para a Casa de Apoio Ians, é isso Luiz? Sim, a gente tem, a gente pega cada escritório que faz parte da associação e se doa um imposto de renda que é feito durante o ano, né, para efeito da destinação para essa casa que a gente selecionou esse ano que é o Ianza, que é uma casa de apoio ao idoso e é um trabalho magnífico que eles fazem. É muito importante a gente fazer esse trabalho com eles aqui, tá? E a gente, o ano passado, chegou a arrecadar mais de 12 mil reais, esse ano a gente espera chegar muito mais, tá? Com isso, com essa associação que se une para o bem do próximo também. Correto, a gente vem acompanhando, eu especialmente, vem acompanhando todo o trabalho, né, dos contabilistas aqui, dos escritórios da nossa região, demonstrando também essa importância. É uma forma de contribuir, de retribuir com a população através dessas entidades que fazem trabalhos que ajudam aquelas pessoas que mais precisam. O Ianza, por exemplo, atende não só o portador de câncer, mas também a família. E eu dizia, aqui também no JR23, em uma outra oportunidade, com a Eliane, que é a presidente também da Sescofrã, hoje a gente está recebendo aqui o Luiz, é que o Ianza não tem ajuda, né, de governo nem do Estado, nem governo municipal, nem governo federal. Então, quem ajuda a manter é a própria população e empresários, como os contadores que participam dessa campanha, né, Luiz? Ó, mas todo mundo é convidado a conhecer o Ianza, a ver o trabalho que eles fazem, não só o contador, tá, porque eles precisam de ajuda constantemente, tá, o trabalho que eles fazem é totalmente voluntariado. Então você pesquisa aí na internet sobre o Ianza, ajuda, porque além deles acolherem as pessoas, ele acolhe totalmente a família, com deslocamento, com a psicologia e tudo mais, tá? Procure, porque é um trabalho magnífico, eles agora estão em reforma, estão tentando ampliar o prédio, porque é um trabalho fantástico que eles fazem, e tudo gratuito. Então, ajudem, que o contador tá fazendo é só uma partezinha disso, ok? Bom, e não só os contadores, né, qualquer pessoa, qualquer cidadão, né, que também tiver interesse em participar, contribuir com a campanha Contador Solidário, pode participar também, de repente a pessoa fala, poxa, Luiz, olha, eu tô fazendo a minha declaração, eu vi lá no JE23, Samuel falou, mas eu quero colaborar também com a campanha, pode, né, Luiz? Sim, sim, é bem-vindo, tá? É só entrar em contato com a Sescofran, que você consegue fazer essa doação, ou até mesmo diretamente com o Ianza, mas entra em contato com a gente da Sescofran, que a gente destrói como fazer isso, tá bom? Bacana, a gente vai continuar acompanhando, divulgando também essa campanha, pra que atinja, né, os objetivos, assim como tem atingido nos últimos anos. Mas agora vamos falar, já que estamos falando também sobre imposto de renda, bom, tá quase terminando o mês de abril, vai até o final do mês que vem, mas a pessoa não pode deixar pra última hora, e o brasileiro tem esse costume. O Frankan também, Luiz, ou não? Todos, né, sem exceção, e isso aí não tem jeito, porque hoje a vida é muito corrida, e o nosso papel de contador aqui é justamente ajudar ele a cuidar desse patrimônio, né, porque a Receita já te conhece, a Receita já sabe o que você tem, simplesmente a gente faz um imposto de renda pra cruzar essa informação, ver se você teve caixa pra isso, ver se seu patrimônio, a evolução foi compatível com a sua renda, tá? Então é muito importante você procurar um contador, fazer um trabalho com ele, pra que você não tenha problemas com o Leão. Bom, e quanto antes a pessoa faz a declaração, é melhor, porque de repente o próprio contador já orienta, olha, tá faltando esse documento, dá tempo de buscar o documento de repente, que tá faltando de fazer aquela adequação ou não, Luiz? Não, isso realmente, porque às vezes você também tem documentos que ajudam você a deduzir e pegar imposto de volta, tá? Então se você deixar isso pra última hora, pode ser que esses documentos não venham, e você acaba passando de ser percebido e perdendo dinheiro aí que você poderia estar restituindo, com os dependentes, escolas, médicos, dentistas, tudo isso ajuda você a deduzir e pegar seu valor de volta, tá? E lembrando que como a tabela não atualizou, tem muita gente que tem a obrigação de fazer, tá? Hoje em média um salário aí pra estar declarando é em torno de R$ 2.350, que dá R$ 28.000 e pouco por mês, tá? Quem declarou ações, quem trabalhou com ações durante o ano passado, quem teve ganho rural, quem teve rendimento isento acima de R$ 40.000, quem tem bens acima de R$ 300.000, e você tem bens, a Receita Federal já sabe, tá? Não tem jeito de você fugir disso, ok? Então se atente a isso. Bom, e é importante porque todo ano tem algumas mudanças, eu sei que tem algumas pegadinhas que a Receita acaba fazendo, por isso que é importante procurar um profissional da área, né Luiz? Sim, o contador é o mais indicado pra estar fazendo isso, tá? Porque ele é especialista em patrimônio, né? O contador nada mais é que cuidar, ele cuida do patrimônio da sua empresa e do seu patrimônio físico, né? Hoje você pode ter empresas, você pode ter dividendos pra ajudar no seu caixa, então é importante você ficar atento a isso. É importante você saber a evolução dos seus bens, a gente pega alguns casos aqui, que a pessoa trabalhou autônoma o ano inteiro, não pagou nada, não contribuiu com nada, e foi lá e comprou carro e casa. De onde saiu esse dinheiro? Toda renda é tributável, então tome cuidado com isso, que vocês podem ter dor de cabeça. E é verdade que esse ano quem escolhe a restituição por PIX recebe mais cedo ou não? Sim, correto. Esse ano tem a modalidade de PIX, né? Vai ser no hierarquia também por idade, primeiramente, lógico que sempre aconteceu, mas você ter no PIX ali a partir do dia 15 do 5, 31 do 5 começa o pagamento, né? Eu acredito que até no máximo 30 do 6 aí todo mundo já tem recebido e caído na sua conta, se ela tiver devidamente informada, ok? E o PIX tem que ser no seu CPF, ok? Tem que ser o CPF, né? 7 horas e 24 minutos, nós estamos conversando com o Luiz Nascimento, vice-presidente da SescoFran. Luiz, parabéns, eu quero parabenizar todos os contabilistas, né? Ontem foi o dia do contabilista, dia 25 de abril, então em nome aqui do Luiz a gente parabeniza a todos aqueles profissionais que eu sei que nessa época estão aí com o serviço atolado, né? Fazendo hora extra, né Luiz? Sim, parabéns para todos os contadores aí, que ajudam a nossa economia, que ajudam a cuidar do patrimônio das empresas e das pessoas físicas também. Nessa época estamos lotados de serviços, graças a Deus, não podemos reclamar não. Mas é isso e vamos seguir sempre, é o orgulho de nossa profissão aí, é poder ajudar as pessoas aí. Quero agradecer a presença do Luiz Nascimento, vice-presidente da SescoFran. Luiz, muito obrigado pela participação e principalmente pelas informações transmitidas aqui no nosso programa. Um abração. Um abraço, obrigado e uma boa noite aí para todos.